Oi, gente! Essa semana nós vamos conversar sobre um livrinho chamado One Nation, Two Cultures, escrito pela Gertrude Himphal. A Gertrude, que é essa historiadora americana que nós já conversamos sobre ela, quando falamos sobre o livro Os Caminhos para o Ocidente. E esse livro que me levou a estudar um pouco mais sobre Revolução Americana, depois sobre Guerra da Secessão, eu acabei parando em E o Vento Levou e a gente ficou uma semana inteira aqui no canal dedicados a falar mal da Scarlett O'Hara. Mas não tem nada a ver com a escala do ar esse livro aqui. Na verdade, em Uma Nação, Duas Culturas, a Gertrude vai discutir assuntos que a gente já trouxe aqui para o canal, respectivos da moralidade, a certo e a errado, o fato dos Estados Unidos e o Brasil estarem divididos, estarem muito polarizados nos últimos anos. E ela vai reconhecer logo no início do livro que a ideia que ela teve para desenvolver essa tese não é uma ideia dela, é uma ideia que está em A Riqueza das Nações do Adam Smith. Tem esse livro aqui, escrito ali no século XVII, que vai inspirar um monte de outros autores que a gente trouxe aqui para o canal. Se você se interessa pelo assunto, fique à vontade, pegue seu café, pegue seu energético. Essa semana foi punk, então hoje eu vou de água mesmo e bora lá. Bom, a ideia que vai inspirar a Gertrude a escrever esse livro vai ser uma ideia que o Adam Smith começa a desenvolver quando ele vai conversar sobre religião e sobre o papel do Estado em regular as religiões, se o Estado deveria ou não ter uma religião oficial. E nesse capítulo ele vai ter um insight que vai se aplicar, inclusive, ao Brasil de 2020. E eu vou deixar o Adam Smith falar, porque ele fala brilhantemente, né? Em toda sociedade civilizada, em toda sociedade em que se tem estabelecido plenamente a distinção de classes, sempre houve simultaneamente dois esquemas ou dois sistemas diferentes de moralidade. Um deles pode ser denominado rigoroso ou austeiro, e o outro liberal ou, se preferirmos, frouxo. O primeiro costuma ser admirado e reverenciado pelas pessoas comuns, e o segundo geralmente é mais estimado e adotado pelas chamadas pessoas de destaque. O grau de desaprovação que se deve atribuir a depravações da leviandade, mares que facilmente se originam da grande prosperidade e do excesso de satisfação e bom humor, parece constituir a principal diferença entre esses dois esquemas ou sistemas opostos. Então, traduzindo o que o Adam Smith diz aqui, é que em toda sociedade bem constituída, que a gente já tem ali algum determinado grau de industrialização, como é a brasileira, você vai ver surgir esses dois tipos de sociedade em uma mesma sociedade. Esses tipos vão ter ideias muito diferentes sobre o que é certo e o que é errado. E o primeiro tipo, que ele vai chamar ali dessa moralidade mais austera, vai ser compartilhado pela maior parte do povo, mas principalmente se você considerar que a maior parte do povo é pobre. E o segundo tipo de moralidade vai ser aquela moralidade liberal, um pouco mais frouxa, que vai ser compartilhado geralmente pela elite. Pensa bem, essa ideia aqui, ela já tinha sido apresentada pelo Jonathan Haidt lá em The Right Olds Mind. Lembra que quando a gente conversou sobre The Right Olds Mind, eu expliquei que ao fazer aquelas pesquisas psicológicas sobre moralidade, ele vai acabar identificando um sistema muito diferente de moralidade na elite intelectual americana. Não só intelectual, né, mas na elite cultural, enfim, que ele vai denominar de Weird Morality. Então ele vai chamar lá dos Western, Educated, Civilized, Industrialized, não sei se vocês vão se lembrar. Esse psicólogo americano também conclui a mesma coisa que o Adam Smith lá no século XVII, né, de que de fato a gente pode identificar esses dois tipos de moralidade diferentes. Só que na opinião do Adam Smith, isso aconteceria principalmente porque as pessoas pobres, elas não podem se dar determinados luxos de condutas que as pessoas ricas podem se dar. Então uma pessoa pobre fazendo a mesma coisa que uma pessoa rica, ela vai se ferrar muito mais lindamente do que a elite. E aí você pode pensar em um monte de exemplos para ilustrar isso, eu tenho certeza que já veio aí na sua cabeça um monte deles, mas eu gosto bastante do exemplo da menina de 15 anos pobre que engravida, mãe solteira, né, e a menina de 15 anos rica que engravida. É claro que as duas vão sofrer consequências nas suas vidas pessoais, só que é óbvio que a menina de 15 anos pobre, ela vai se ferrar muito mais do que a menina de 15 anos rica. Então é a mesma conduta que vai ter consequências muito diferentes. E nessa linha de raciocínio, o Adam Smith vai acabar explicando também o porquê que é exatamente nas periferias dos grandes centros urbanos que vão acabar aparecendo um número maior de igrejas mais radicais. Ele vai usar essa palavra mesmo, igrejas, seitas radicais. Seitas que vão definir sistemas de moralidade nos estritamente rígidos. E essas seitas aparecem exatamente porque elas são capazes de fornecer esse sistema para pessoas que sem ele estariam inclusive mortas. E aí a gente pode lembrar como as igrejas neopentecostais estão funcionando ali nas periferias dos nossos grandes centros urbanos e como elas estabelecem de fato esse sistema de moralidade restrito ao ponto de que quem frequenta determinada igreja não pode sentar no barzinho com outra pessoa que não frequenta. Ou ela não pode estar naquele lugar que esteja vendendo álcool. Nossa, saiu você? Mas o que a Gertrude Rimpol vai desenvolver no livro dela é que ela concorda com essa opinião do Adam Smith, mas que existiriam algumas exceções para esse tipo de sociedade. Então não é em toda a sociedade já constituída e industrializada que você vai ver nascer esses dois tipos de sistemas de moralidade distintos. E ela vai dar dois exemplos de duas exceções muito importantes. O primeiro é o exemplo da Inglaterra vitoriana. Sobre a Inglaterra vitoriana a gente conversou aqui, inclusive a gente teve um mês que foi o Victor Ben, a gente difundiu leituras de autores que escreveram naquela época. E nessa época o sistema de moralidade era estritamente restrito, inclusive para os membros da nobreza, para os membros da aristocracia. E esse sistema de moralidade se refletia no povo. Então o povo via esse sistema mais rígido assim como algo a se inspirar. E que isso vai sendo subvertido ali em quase um movimento de contra-revolução no final do século XIX, que é onde se insere a nossa leitura do retrato de Dorian Gray, escrito pelo Oscar Wilde. E é por isso que eu vou recomendar que, se você ainda não viu, você veja o vídeo que a Tatiana Feltrin faz sobre a biografia do Oscar Wilde. Sobre como ele realmente compartilhava de uma moral extremamente libertina e sobre como ele sofreu as consequências disso. Por quê? Porque esse é o mesmo exemplo que a Gertrude usa aqui em One Nation, Two Cultures. Só que na opinião dela, o Oscar Wilde, ele não sofreu essa repressão da sociedade porque ele compartilhava dessa moral libertina. Não. Na opinião dela, essa moral já era sim compartilhada pela aristocracia ali no final do século XIX e estava tudo bem. Ele só sofreu esse tipo de repressão porque ele deu origem a um processo público e aí a coisa saiu do controle, tá? Então, para entender o que foi esse processo, as coisas que aconteceram, eu sugiro o vídeo da Tatiana Feltrin. E é a mesma coisa que acontece quando a Gertrude Himfalt dá o segundo exemplo de exceção, que seria os Estados Unidos antes, mais ou menos, da Primeira Guerra Mundial. Para ela, os Estados Unidos ali não estariam divididos nesses dois sistemas de moralidade e que a elite também compartilharia desse sistema de moralidade austeiro e extremamente rígido. É o que a gente discutiu em O Vento Levou, esse romance que vai se passar ali às vésperas da Guerra Civil Americana e depois também. E lá a gente percebe que, de fato, a aristocracia, pelo menos do sul dos Estados Unidos, tinha um sistema de moralidade extremamente rígido com algumas regras que, para a gente aqui do século XXI, não fazem o menor sentido. Por exemplo, o fato de que uma mulher grávida não podia sair publicamente depois de determinado mês de gravidez, porque aquilo ali iria mostrar que ela estava grávida, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito interessada em tentar descobrir se isso realmente acontecia ou se isso foi um efeito captado exclusivamente naquela sociedade da Geórgia ali e tal. Eu fiquei querendo ler aquele livro do William Faulkner, Absalão, Absalão, e outros livros para ver se a gente consegue se localizar ali nessas sociedades que não eram divididas. É um pouco difícil imaginar, né? Porque hoje no Brasil a gente consegue ver esses dois sistemas muito definidos, assim como acontece hoje nos Estados Unidos. Mas, enfim, na opinião da Gertrude, esse sistema de divisão começa a aparecer ali na época do The Great Gatsby, Scott Fitzgerald, dessa elite ali entediada e querendo aproveitar os prazeres da vida sem nenhum tipo de restrição. Mas a Gertrude diz que isso que aconteceu na década de 20 nos Estados Unidos foi um movimento muito tímido de contra-revolução. Parece até piada se comparado ao que aconteceu no fim do século XIX ali na Inglaterra. Então, ainda que a elite tenha começado a minar ali os seus sistemas de moralidade estritos, aquilo ali foi de uma forma extremamente tímida e que o bicho começa a pegar mesmo ali nos Estados Unidos, depois da década de 60, com um grande movimento de contracultura, que, na opinião da Gertrude, foi uma verdadeira revolução cultural, capaz de dinamitar as bases morais até então existentes na sociedade americana e criar novas bases morais e que isso, de fato, começa a partir da elite. Então, a elite americana passa a adotar um sistema de moral muito mais liberal, muito mais libertino. E qual que é o problema disso? Nem o Adam Smith, nem a Gertrude acreditam que a elite adotar esse tipo de moral é uma coisa perigosa por si só, tá? O problema é que isso, paulatinamente, vai descendo para outras camadas da população que vão sofrer as consequências da falta desses sistemas rígidos de moral, coisa que a elite não vai sofrer essas consequências. E, na opinião da Gertrude, isso acontece nos Estados Unidos. Então, você tem esse sistema de moral mais liberal que começa aqui na elite, mas que isso, por vários meios, vai se dissolvendo ali ao longo da sociedade e, principalmente, pelo fato de que o Estado americano passa a adotar essa moral liberal como algo a ser atingido. Então, as políticas públicas passam a adotar esse tipo de moral liberal. Isso vai ter consequências muito ruins, principalmente para as classes mais baixas. Como que ela prova que essas consequências existem para não ficar só no blá-blá-blá, para não ficar só no eu acredito que esse sistema de moral é mais indicado e tudo. Ela vai levantar estatísticas de vários aspectos que aconteceram na sociedade americana entre a década de 60 e a década de 90, que é quando o livro é escrito. Estatísticas relacionadas a divórcio, a mães solteiras, a gravidez na adolescência, a propagação de doenças venérias, a, principalmente, criminalidade. Ela levanta essas estatísticas entre a comunidade branca e a comunidade negra. Então, ela prova que isso não atingiu nem só os brancos e nem os negros. Isso está atingindo as pessoas pobres de forma geral. E, quando ela faz esse levantamento de estatística, é engraçado porque é a mesma sensação que eu tive quando a gente conversou sobre o A Vida na Sarjeta, do Theodore Darymple. O Theodore Darymple, lembrando, é esse psiquiatra britânico que vai escrever sobre a sociedade da Inglaterra na década de 90. Ele também faz alguns levantamentos estatísticos. E, quando a gente compara aqui com o Brasil, por exemplo, índice de homicídios por 100 mil habitantes, o negócio vira piada, assim, né? Dá vontade de falar. Não, meu amigo. Está reclamando de barriga cheia. Calma, que o pior ainda está por vir. Eu já cheguei aqui no fim do posto com a sociedade brasileira. Eu sei do que eu estou falando. Esse tipo de estatística que você está me mostrando aí é mamão com açúcar. Vai dar certo, as coisas vão funcionar. A Gertrude Rymful vai apresentar algumas soluções que seriam possíveis para a gente reconstruir um sistema moral um pouco melhor, principalmente para as pessoas mais pobres. O que ela diz é o seguinte, que essa contra-revolução, ela trouxe várias... Essa revolução, né, cultural, ela trouxe várias coisas interessantes que não necessariamente você precisa descartar todos os avanços dos direitos civis que aconteceram nos Estados Unidos. Nem de longe ela diz isso, tá? Ela só está ali propondo um movimento de contra-revolução para consertar, para aparar as arestas que ficaram de fora e que realmente precisam de conserto. Então, ela vai falar sobre a necessidade de valorização das sociedades civis, das sociedades políticas, das associações civis, né, sobre como o judiciário e o ativismo judicial vai atrapalhar grandemente na construção dessas sociedades civis. Então, quando o judiciário, ele toma um papel ativo ali na determinação da moralidade, aquilo ali vai causar coisas horrorosas. Ela vai falar principalmente da necessidade do resgate da família como a primeira instituição civil, como onde a pessoa é formada, a personalidade da pessoa é formada. Ela dá exemplos sobre como as políticas públicas que o Estado americano tomou foram responsáveis por dinamitar as bases da família mesmo e que essas foram decisões morais muito erradas. E, por fim, ela vai falar sobre o papel do Estado em legislar sobre moralidade. Só que não adianta nada você ficar confabulando sobre como o Estado deveria ser, como o Estado... Ah, o Estado deveria ser mínimo, ele não deveria estar legislando sobre esse assunto de forma nenhuma. Só que não é isso que acontece. Quando a gente vem para a vida real, a gente tem grandes Estados, inclusive já na década de 90, ali nos Estados Unidos, e esses Estados estão tomando decisões morais para um lado. E que se ele está tomando decisões morais para um lado, eu preciso fazer esse Estado passar a tomar decisões morais para o outro lado, que é o lado que vai garantir ali que a sociedade não se exploda em suas próprias bases. Ela vai deixar isso bem claro sobre como essas políticas que os Estados vêm tomando, elas são travestidas como sendo isentas. Então, o Estado, ele faz determinada política pública e ele fala, não, isso aqui eu estou me pautando simplesmente na ética da autonomia. Eu estou falando que eu só vou legislar sobre condutas individuais que vão causar danos a terceiros e tudo. Ele assume esse discurso, só que ela prova no livro aqui que esse discurso é um discurso falso e que no fundo, no fundo, estamos sim legislando sobre moralidade, estamos legislando de uma forma extremamente porca. Eu vou pegar esse gancho sobre legislar sobre moralidade porque, para falar, para conversar um pouco mais com vocês nos próximos vídeos, porque também é muito interessante. Então, temos aqui, né, esses dois livrinhos aqui em que, no livro do Adam Smith, a gente vai conversar um pouco sobre o surgimento das igrejas neopentecostais no Brasil e no livro da Gertrude a gente fala um pouco mais sobre o Estado legislando sobre moralidade e aí a gente já consegue fazer um link com as discussões sobre as teorias da justiça que eu já queria trazer aqui para o canal faz algum tempo. Lembrando que eu finalmente organizei as listas de livros lá na Amazon e existem duas listas de livros. A primeira é sobre os livros que já passaram aqui no canal, na ordem que eles passaram, então, para você que quer acompanhar as discussões desde o início, como que a gente fez essas discussões, e a segunda lista de livros é a lista de livros que eu quero trazer aqui para o canal e aí nessa lista você pode me dar de presente os livros que tem lá que eu vou ficar muito feliz porque são livros que vão aparecer aqui no canal de toda forma. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.